Deus providencia tudo aquilo que você precisa, o Senhor é aquele que entra com a providência dentro da situação. Bom, muitas vezes a gente vai achar que não vai ter o recurso bastante para chegar até o final, principalmente quando nós entramos em um período de grandes desertos, não é verdade? O deserto ele é angustiante, o deserto ele é preocupante, o deserto ele é até mesmo paralisante, tem pessoas aqui que sabem muito bem. De repente quando você pisa os teus pés no deserto, parece que tudo que você tem até ali já não lhe vale mais de nada. Toda a perspectiva depois dali passa a ser uma grande incerteza. Quantas vezes nós olhamos para o deserto sem a certeza que iremos vencê-lo, que iremos prosseguir, sabe? O deserto ele machuca. Tem pessoas que estão aqui comigo agora, que tem vivido exatamente isso, um grande deserto na sua vida. Que tem passado exatamente por isso, um grande deserto na sua caminhada. Onde aquilo que outrora te era tão útil dentro da situação que você está não é mais. Coisas que você tinha agora, você já não conta mais. O deserto ele traz esse impacto sobre nós. A gente sabe disso. Muitas coisas que são extremamente úteis fora do deserto. Muitas coisas que são extremamente úteis em outros ambientes no deserto não serve de nada. No deserto não te socorre em nada. Você está entendendo? Tem gente aqui que está dizendo, Natália, é realmente assim. Coisas que me eram muito úteis, coisas que eu tinha e que eu contava com isso, agora eu já não posso mais contar. Agora eu já não tenho mais com o que me assegurar. Porque o deserto ele vem verdadeiramente para atingir. O deserto ele vem realmente para enfraquecer. Só que uma das coisas mais inusitadas e surpreendentes da história do povo de Deus é que por muitas vezes a trajetória deles dada por Deus os conduziu ao deserto. Sabe? Por muitas vezes, Deus permitiu os desertos. Não somente na vida de um ou de outro, mas muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram desertos. E sabe o que é que é interessante? O deserto nos mostra o que realmente vale a pena. o que realmente é prioridade, o que realmente merece e deve ser valorizado. O deserto ele traz essa visão para nós. Porque tem muita coisa, queridos, que por muitas vezes são valorizadas lá fora. Quando você entra no deserto, quando você adentra no deserto, você percebe o que realmente tem valor na tua vida. o que realmente é importante para você, o que realmente é essencial. Tem gente que está comigo aqui agora que bem sabe, foi quando você entrou num período difícil que você viu quem era quem. Foi quando você entrou no deserto que você viu com o que você podia ou não podia contar. Foi quando você colocou os teus pés no deserto, foi que você percebeu quem está ao teu lado e quem não está. Não é desse jeitinho? O deserto ele traz para nós. essa real noção do que realmente importa e a gente, queridos sai dali diferente sabe? A gente acaba saindo diferente não, a mesma pessoa que entra no deserto não é a mesma que sai porque as experiências do deserto ela é transformadora a experiência do deserto ela é transformadora você está entendendo? Levanta aí a tua mão deixa eu profetizar sobre você que está passando por um deserto terrível sabe? Que está passando por situações adversas que tem vivido situações contrárias onde verdadeiramente você tem dito eu estou dentro estou neste deserto eu quero profetizar sobre você eu quero profetizar sobre você você vai sair daí diferente você vai sair daí com prioridades novas você vai sair daí com uma visão mais ampla você vai sair daí sabe? para o que verdadeiramente importa eu declaro que em nome de Jesus você não vai morrer no deserto levanta tua mão deixa eu profetizar sobre você deixa eu declarar sobre ti aqui agora eu não sei qual a luta eu não sei qual o deserto que você está vivendo eu não sei pelo que você está passando mas eu sei que dentro desta situação o Senhor está te tratando sim te preparando aperfeiçoando melhorando e você vai sair daí diferente tudo o que você está vivendo tudo o que você está passando só serve para uma coisa para você saber com quem você pode ou não pode contar quem vai estar ao teu lado sabe? dentro dos palácios os palácios e quem no deserto realmente contigo se importará e te prepara porque é surpreendente porque tem gente que a gente tinha certeza que estaria lá mas não está tem coisas que a gente tinha certeza que nos seria em qualquer situação de grande ajuda mas não é ei papai está falando para você que agora eu não vou deixar você perecer dentro do deserto eu não vou deixar você morrer dentro do deserto eu não vou deixar você ficar por muito tempo dentro desse deserto é só por um pouco de tempo é só para alinhar algumas coisas daqui a pouquinho você daí sairá daqui a pouquinho você alcançará um novo tempo uma nova história e viverá as promessas de Deus para a tua vida você crê? levanta aí as tuas mãos Lívia deixa eu profetizar sobre você aqui agora deixa eu declarar Deus manda falar para você aqui neste exato momento tem esforços que serão recompensados mesmo no meio do deserto Deus fez você perseverar avançar prosseguir e Deus manda dizer para você aqui agora quieta o teu coração descansa aí a tua alma eu sou contigo vou fazer com que este deserto te traga grandes testemunhos e vitórias para contar viu? recebe Henrique levanta aí as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você aqui agora por muitas vezes o deserto vai tentar limitar os teus passos por muitas vezes o deserto vai tentar te impedir na caminhada mas Deus é contigo aquieta o teu coração e descansa a tua alma porque onde o inferno pensou que iria te afligir onde o inimigo pensou que iria tirar todo o sentido sabe das coisas para você aí é exatamente onde Deus vai trabalhar esse deserto vai passar e um novo tempo para você vai chegar recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus queridos Deus é tremendo Deus é lindo Deus cuida de nós e nos socorre no meio do deserto uma das coisas mais interessantes da história do povo de Deus é que no deserto Deus não deixou nada faltar deixa eu profetizar sobre você aqui agora deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora em nome do Senhor Jesus nada faltará em nome do Senhor Jesus nada faltará declaro e profetizo sobre você aqui agora nada vai faltar para a glória do nome do nosso Deus ei tem alguém que estava preocupado e você estava dizendo Deus como é que eu vou ter condição de fazer o que eu preciso fazer o deserto está tão árduo os meus recursos são tão poucos o apoio que eu tenho é mínimo ou nenhum eu estou sozinho neste deserto e eu preciso chegar do outro lado porque tem muita coisa Senhor que depende de mim aqui e Deus manda dizer para você aqui agora levanta a tua cabeça que eu te fortaleço neste lugar levanta a tua cabeça que eu te ajudo aí onde você está você não vai perecer nesse deserto você não vai sabe morrer aí você vai sair com testemunho e vitória para contar recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus 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 está falando com você então declara Deus está falando comigo Deus está falando comigo recebe a palavra profética queridos deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida que me abençoa através dos presentes virtuais através do superchat através do pix muito obrigada para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida é o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com que Deus abençoe Deus prospere Deus multiplique Deus blinde as suas finanças é o que eu declaro sobre você sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério glórias a Deus queridos tem horas que nós nos preocupamos porque nós sabemos da responsabilidade que está nas nossas mãos e a gente sabe que não tem a condição de atravessar sozinho pelo deserto porque coisas que nos eram tão úteis agora já não é mais coisa que nos servia agora já não serve mais você está entendendo e a gente precisa aprender a prosseguir aprender a avançar Natália como que eu avanço no deserto confiando em Deus você lembra o que foi a primeira coisa que Deus fez com o povo quando estava no deserto Deus colocou uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia você está entendendo para que aquilo pudesse servir de guia para que aquilo pudesse lhe direcionar deixa eu falar aqui uma coisa neste deserto Deus vai te guiar nesse deserto o Senhor te mostrará por qual porta deve entrar tem uma mulher que está aqui comigo que estava conversando com Deus e dizendo Deus não me deixa errar eu já fiz tantas coisas que me atrasaram tomei tantas decisões que me prejudicaram eu não quero mais tomar decisões que atrasam os teus planos os teus projetos na minha vida ao contrário eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor tem para mim aquilo que o Senhor reservou para mim e Deus manda dizer para você vou te guiar dentro deste cenário vou te guiar dentro desta situação vou guiar você descansa o teu coração porque você não perecerá aquieta aí a tua alma porque Deus coloca diante de ti sabe sinais para que você saiba por qual caminho você deve passar qual porta você deve entrar tem alguém que estava conversando com Deus dizendo Deus eu não quero errar Senhor eu não tenho mais tempo para erros eu não tenho mais tempo Senhor para fracassar em coisas que são tão decisivas na minha vida e que demoram tanto tempo para se consertar eu não posso mais errar você pediu para Deus um direcionamento não foi? você orou e disse Deus fala comigo me mostra e Deus manda dizer descansa o teu coração não te preocupa porque vou eu colocar sinais diante de ti vou eu colocar sinais para que você saiba que eu sou contigo caminha por fé caminha pela fé porque em tudo eu irei te ajudar é o que Deus ele manda falar para você aqui agora caminha por fé porque o céu em teu favor se moverá caminha por fé porque Deus em tudo te ajudará Deus manda dizer para você aqui agora não é tempo de desistir não é tempo de parar Deus querido ele tinha direcionamento no deserto sim e eu quero profetizar que um direcionamento lhe será dado coisas vão acontecer que você vai olhar e vai dizer assim é Deus me conduzindo por aqui é Deus me mostrando que é isso daqui que ele espera de mim eu quero profetizar que você receberá grandes confirmações dos céus aí nos próximos dias para que você possa tomar as tuas decisões despreocupado para que você possa se encaminhar mesmo dentro deste deserto entendendo que você não vai ser enterrado aí mas você passará por esta situação você passará por este deserto você passará por este momento adverso mas chegará do outro lado para viver as promessas e os propósitos porque direcionamento lhe será dado eu quero declarar eu quero profetizar as coisas vão acontecer diante dos teus olhos de uma maneira tão nítida sabe tão palpável de uma forma tão notória que não haverá dúvidas daquilo que Deus na tua vida quer operar daquilo que Deus na tua vida quer fazer você crê nessa palavra então declara eu recebo direcionamento declara eu recebo direcionamento eu recebo direcionamento glórias a Deus queridos havia direcionamento no deserto mas também havia providência porque o povo estava sendo guiado pela coluna pela nuvem que estava à frente do povo de Deus como quem diz eu conduzo vocês aqui neste lugar anda por onde eu direcionar porém Deus também sabia que eles precisavam de suprimento sabe precisavam estar fortalecidos alimentados para que eles pudessem prosseguir Deus manda dizer para você que ele sabe exatamente o que você precisa e está ouvindo Heloísa levanta aí as tuas mãos deixa eu declarar que providência chegará para você e você comemorará porque Deus manda dizer para você que agora o inimigo tentou de todas as maneiras te convencer que Deus não iria contigo que você estaria sozinha em um projeto mas Deus manda dizer que na última folha é ele quem vai assinar eu vejo Deus abençoando as obras das tuas mãos e fazendo aquilo que você tem se esforçado tanto prosperar recebe a palavra profética para a glória de Deus Andréia levanta aí as tuas mãos Deus manda dizer que nesse deserto ele não te abandonou Deus fala para você que nesse deserto ele não te deixou não ao contrário ele está batendo um martelo te dando uma grande vitória papai está dizendo que uma providência nas tuas mãos vai chegar e onde era para ser sepultura aberta haverá motivo de celebração e comemoração recebe a palavra profética para a glória de Deus Alisson levanta aí as tuas mãos papai fala para você que agora tenha um ouvido dentro do teu cenário você é um milagre dos céus e Deus manda dizer para você por isso que o inferno tenta te afrontar te abater é te paralisar e Deus manda falar assim para você não se deixe intimidar pelas palavras contrárias ainda que falem contra ti ainda que se levantem contra ti não irão prevalecer neste lugar recebe a palavra profética para a glória de Deus queridos Deus é tremendo Deus é lindo ele move no nosso cenário ele mostra o quanto é conosco sabe ele mostra o quanto move na nossa vida o quanto trabalha na nossa história Deus trouxe gente até aqui para dizer assim você não vai morrer no deserto você não vai ficar neste deserto você não vai perecer neste deserto porque eu direciono mas eu também providencio porque eu sei do que você precisa tem alguém que estava dizendo para Deus Deus eu não tenho condição de alcançar isso eu não tenho condição de fazer isso mas eu sei que o senhor pode Deus manda dizer que ele fará Vânia levanta aí as tuas mãos papai está dizendo assim para você o que era impossível se tornará em provisão na tua vida eu vejo uma grande provisão dos céus chegando e você se alegrará Zilda levanta aí as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você aqui agora Deus fala para você aqui nesta hora que ele é Deus sim que toma a frente de uma situação o inimigo tenta transformar uma situação em sepulcro aberto ele tenta destruir e dividir por muitas vezes no meio da tua família por muitas vezes dentro do teu lar mas Deus manda dizer para você não te preocupa não porque aquilo que você precisa na palma das tuas mãos eu irei colocar não te preocupa não porque estou movendo dentro do teu cenário porque estou fazendo dentro da tua história e uma grande providência o senhor adentrará com uma grande providência você vai ver o senhor te surpreender neste lugar recebe providência dos céus em nome de Jesus Deus é Deus provedor queridos de todas as formas sabe tem coisas que a gente não pode fazer só que Deus vai lá providenciar tem lugares que a gente não pode entrar tem corações que a gente não pode trabalhar sabe tem gente que não vai nos escutar só que Deus manda dizer eu providencio o que você precisa eu providencio o que você precisa eu trabalho em corações por amor de ti eu quebranto quebranto corações por causa da tua oração eu vejo alguém que estava inclamou em súplica e estava dizendo senhor move senhor faz senhor age Deus manda dizer pra você aqui agora ei estou quebrantando um coração por amor de ti estou colocando as mãos sobre alguém por amor de ti estou me movimentando neste lugar por amor de ti descansa o teu coração porque o que você precisa no material no sentimental no familiar ei no empresarial papai está dizendo assim que ele se moverá você vai ver Deus providenciando coisas aí tem gente que estava dizendo Deus eu preciso de uma grande providência Deus vai enviar Deus vai enviar levanta a tua mão Cristian levanta a tua mão deixa eu profetizar sobre você Deus manda dizer que uma grande providência vai chegar Deus fala pra você que ele é dono do ouro e da prata descansa o teu coração e confia porque o céu em teu favor se moverá recebe a palavra profética pra glória de Deus Karen levanta aí as tuas mãos porque por muitas vezes há uma tristeza não é uma angústia tremenda terrível no teu coração porque olha-se pra um lado e pro outro e não enxerga saída pela qual pudesse passar só que Deus manda dizer assim pra você estou eu cuidando de ti neste deserto ele vai passar você vai avançar e a providência que você precisa vai chegar recebe a palavra profética pra glória de Deus eu não sei qual foi o teu pedido de oração eu não sei o que você pediu a Deus aí eu não sei o que você clamou ao Senhor aí mas Deus manda dizer pra você aqui agora ele trará pra você sabe ele operará ainda que pareça impossível vai ser o teu próximo testemunho pra contar levanta tua mão deixa eu declarar que você vai testemunhar e não vai demorar em nome do Senhor Jesus eu profetizo sobre você aqui agora eu profetizo sobre você aqui nesta hora pra glória do nome do nosso Deus você verá o céu se movendo neste lugar e a tua oração que está sendo posta no altar a tua oração que está sendo sabe colocada diante de Deus será um testemunho vivo que você comemorará Deus entra com uma grande providência uma grande realização na tua vida levanta a tua cabeça você não vai perecer neste lugar não queres a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo precisou de pão Deus fez o maná descer do céu o povo precisou de água e Deus fez a água jorrar da rocha você não tem ideia das impossibilidades que se tornarão possíveis por amor de ti por causa das tuas orações você não tem ideia do que Deus fará então levanta a tua cabeça não desanima agora não eu sei que por muitas vezes há um peso de solidão aí eu sei que por muitas vezes você está cansado e frustrado aí onde você está eu sei que por muitas vezes você está com vontade de desistir só que Deus manda dizer a ordem é pra avançar prossiga você sai desse deserto mais forte do que o que você entrou e com mais testemunhos mais testemunhos do que o que você tinha até aqui pra contar você crê nessa palavra então declara e Deus está falando comigo Deus está falando comigo Deus está falando comigo se Deus está falando contigo não fica só pra você não já deixa aqui o teu like já envia essa mensagem pra alguém alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você então deixa deixa Deus te usar glórias a Deus que eles deixam agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida e que me abençoam através dos presentes virtuais através do superchat através do pix muito obrigada que Deus abençoe e prospere e multiplique de uma forma tremenda e poderosíssima nas tuas mãos pra quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida é o m.natalialeandro arroba gmail ponto com m.natalialeandro arroba gmail ponto com que Deus abençoe que Deus prospere que Deus multiplique que Deus blinde as tuas finanças é o que eu profetizo sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério glórias a Deus a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo estava naquele deserto e o povo caminhava sabe mas não caminhava sozinho o povo não caminhava sozinho Deus estava lá eu não sei o quão solitário você tem esse sentido eu não sei o quão incompreendido você tem esse sentido eu não sei o quão sabe o quão injustiçado você tem esse sentido mas eu quero declarar sobre você você não está só a prova pode ser árdua o deserto pode ser grande sabe a dificuldade aí pode ser enorme mas você não está só tá ouvindo Suzy levanta aí as tuas mãos Deus manda dizer pra você que agora você não está só eu sou contigo neste lugar aquieta o teu coração porque muito em breve o que era pra ser uma sepultura aberta no deserto vai ser transformado em palco de milagre pro Senhor operar eu vejo você dando um grande testemunho viu papai está dizendo assim pra você por muitas vezes não tem ninguém do lado por muitas vezes não tem nenhum apoio nenhum recurso só que aquilo que você precisa o próprio Deus providenciará não vai vindo a mão dos outros porque por muitas vezes é você quem faz por alguém dificilmente alguém se levanta pra fazer por você só que Deus manda dizer que aquilo que não tem que as pessoas não tem coragem de fazer por ti o céu fará eu vejo o céu se movendo recebe a palavra profética pra glória de Deus Thalita levanta aí as tuas mãos eu vejo Deus conduzindo os teus passos eu vejo Deus guiando a tua vida e Deus manda dizer descansa porque estou eu entrando com uma grande provisão ouvir a tua oração e o teu clamor neste lugar tem coisas que as tuas mãos então podem operar mas vou fazer na tua vida te prepara porque quem achou que ia te ver perecer no deserto ainda vai ter olha só ainda vai ter que contemplar Deus movendo na tua história recebe a palavra profética pra glória de Deus queridos deixa eu falar aqui uma coisa onde parecia que seria o sepulcro aberto onde parecia que a gente não sobreviveria ao deserto é exatamente lá que a mão de Deus nos socorrerá e eu creio que tem socorro dos céus chegando pra você Deus não deixou nada faltar Deus cuidou de tudo no deserto Deus fortaleceu o seu povo e fez ele continuar papai está dizendo que quem está esperando pra rir sabe da tua desistência quem está esperando você parar vai ficar só no desejo porque Deus manda dizer pra você vai ter que ver você avançar vai ter que ver você conquistar está ouvindo Marília levanta aí as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você quem estava esperando a tua paralisação quem estava esperando você levantar a bandeira branca quem estava esperando você desistir ei vai ficar só na vontade porque Deus manda dizer pra você vai ter que ver você avançando você prosseguindo você indo além porque Deus manda dizer que tem muita coisa pra você realizar e ainda que o deserto seja grande o teu Deus é fiel e poderoso pra providenciar tudo que você precisa neste lugar toma posse pra glória do nome do nosso Deus glória Jesus queridos se você crê que Deus é Deus que te dá vitória no deserto se você crê que Deus é Deus que entra com providência na sua vida em nome de Jesus agarra a palavra profética e confirma com muita fé aí com teu amém amém Cris deixa eu orar juntamente com você coloca teu pedido coloca tua petição coloca teu pedido de oração que eu quero unir minha fé com a sua agora amém antes da gente orar deixa aqui o teu like envia essa mensagem pra alguém alguém precisa ouvir a palavra de Deus o canal de benção vai ser você então deixa Deus te usar pra quem está no Youtube Natália Leandro pela primeira vez comigo não deixa de se inscrever no canal tá bom é gratuito clica no botão de se inscrever clica no sininho e em todas as notificações e vem dando glórias a Deus e aleluia juntamente conosco vamos orar em nome de Jesus põe aí teu pedido põe tua petição que eu quero orar com você e apresentar a tua vida a Deus aqui agora oremos Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar vem dizer teu santo nome Deus obrigada obrigada pelo teu mover obrigada pelo teu cuidado obrigada pelo teu agir Paizinho só a tua mão pra nos sustentar só a tua mão pra nos manter de pé por muitas vezes o deserto nos cerca por muitas vezes as lutas nos cercam mas o Senhor é fiel pra nos fazer avançar quero declarar e profetizar sobre cada um que aqui está quero declarar e profetizar que aquilo que está sendo posto como pedido de oração esta pessoa alcançará pra glória do teu santo nome meu Deus atende essa petição olha pra esta oração é o que nós te pedimos agora em clamor juntos em nome do Senhor Jesus Pai que este deserto seja mais um testemunho que este deserto meu Deus só sirva pra marcar a história desta pessoa com novas experiências e que ela saia mais forte quem estava esperando ela perecer quem estava esperando ela fracassar quem estava esperando ela recuar vai ter que ver a tua providência chegar nas mãos dela declaro providência dos céus providência financeira material providência profissional providência familiar providência sentimental em nome de Jesus onde você estava precisando ver a mão de Deus trabalhar e providenciar algo aí em nome de Jesus você contemplará meu Deus eu quero apresentar a todos que são abençoadores ofertantes dizimistas do nosso ministério quero te pedir abençoa de uma forma tremenda e poderosíssima Senhor multiplica de uma forma linda nas mãos desta pessoa trazendo prosperidade onde quer que ela colocar a planta do seu pé declaro uma colheita extraordinária sobre você aqui e agora recebe em nome de Jesus meu Deus ajuda Senhor a nós nessa caminhada nos ajuda ajuda a nossa casa nossa família ser conosco tem coisa que só o Senhor pode fazer na nossa vida nos ajuda em tudo assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus se você crê toma posse recebe confirma com muita fé aí com teu amém amém queridos que Deus abençoe muito a sua vida ó beijo grande no coração obrigada pela companhia fica na paz do Senhor Jesus amém que Deus abençoe